Tá aí o Jackson com a dois, Peru cinco, o Bazinho vinte e seis, Ernesto vinte e sete e o Ian trinta e dois, o técnico Paulinho Saranduva, a equipe portanto do Joaçaba escalado. Tá aí o técnico Malafaia manda a campo, João Neto dezenove, Leco oito, dezesseis Torres, quinze para Tiago Selba e o Petty com a camisa número dez, Jaraguá, portanto escalado na tela pra você. E a saída vai pertencer ao Jaraguá Futsal, equipe tradicionalíssima do futsal brasileiro. Toca na bola, tá valendo, vamos juntos, primeiros vinte minutos de jogo. É o Peru, do outro lado, João Neto, Peru na bola, João Neto bateu pro gol e a defesa espetacular na troca de goleiro ali. Um da feira agora, estreia do Moarama, aqui no Parque São Jorge contra o Corinthians. Olha aí o Joaçaba na cara do gol! Gol do Joaçaba! Com vinte segundos de jogo no segundo tempo, Iã manda pro fundo do gol! Ele recebeu com liberdade, conduziu e bateu por cima do goleiro do Jaraguá, o João Neto, pra abrir o placar, pra colocar um a zero pra Joaçaba. Iã é o nome do gol, um para o Joaçaba, zero o Jaraguá e os donos da casa, tão bonito na frente, Sandrinho! Um grande abraço pro Matheus, o Matheus que é de Ribeirão Pires, né? Então um abraço pro Matheus e que golaço! E que golaço agora de Jaraguá pra empatar o jogo! Gol do Jaraguá! Torres 16, a camisa dele, mandando no ângulo do goleiro Jackson, que nada pôde fazer nessa jogada! Jogada ensaiada, o toque de calcanhar e uma pancada do Torres que beliscou a trava entrando no ângulo da equipe de Joaçaba! Faltando menos de dois minutos, rapidinho o Jaraguá chegou! Torres balança a rede, empata o jogo! Mensagem da galera aqui no Twitter, muita gente, hein? Eu falava do Brasil, mas é gente do mundo inteiro, Estados Unidos, olha a chegada do Joaçaba! Gol! Ernesto coloca lá dentro! É o segundo gol do Joaçaba na jogada que começou na quadra defensiva! O Ernesto como elemento surpresa, só desviou do goleiro João Neto pra desempatar o jogo de novo! 17 e 4 pro final! Ernesto 27, a camisa dele! Dois para Joaçaba! Um para Jaraguá e o Joaçaba! Tá de novo na frente, Sandrinho! E que passe, ó, que enfiada de bola do Ian, ó, com a sua perna esquerda! O Ernesto começou a jogada lá no meio da quadra, ó, ele dá esse passe pra trás e escapa, ó! E aí o seu marcador olha a bola e perde o Ernesto! Mas o passe, a enfiada de bola do Ian de pé esquerdo foi sensacional! O jogo ganhou em intensidade, ganhou em velocidade, ganhou em qualidade, ganhou em gols também, que era o que a gente queria! Ó lá! Vem de novo o Joaçaba e o gol! Ian! Gol! De Joaçaba! Nem deu tempo da defesa do Jaraguá se arrumar! O Ian balança a rede de novo, é o terceiro de Joaçaba! Olha que rapidez na cobrança de escanteio, ó! Olha que rapidez na cobrança! Ele abriu espaço e bateu pro fundo do gol do Jaraguá Futsal! Jogada ensaiada! O Ian ligado, bateu firme! Três pra Joaçaba! Um pra Jaraguá e o jogo... Tá demais, Sandrinho Falseta! Com muita vontade, muita gana! Olha aí o chute de fora! E o gol! Gol! Do Jaraguá! É gol de goleiro linha! Pete, camisa 10, coloca lá dentro! Pra diminuir o placar e continuar vivo ainda! Faltando cinco segundos, o Pete coloca lá dentro, Sandrinho! Belo gol do Pete, né? Acabou vencendo o Jackson, não sei se vai dar tempo, mas um bico em diagonal, né?